Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês do episódio 4 da 4ª temporada de Demon Slayer intitulado O Arco do Treinamento dos Hashiras. É isso mesmo, esse episódio que vai ser maravilhoso e que está intitulado para colocar um sorriso no seu rosto. Como vimos galera, no final do episódio 3, Tanjiro terminou seu treinamento com o ex-Hashira do Som, o aposentado aí, Teng Uzui. Era um treinamento focado aí em resistência. E agora partindo para o treinamento do Hashira da Neva, Muitiro Tokito. É isso mesmo, Muitiro Tokito. Então acredito que por isso está sendo intitulado para colocar um sorriso no seu rosto. É mais voltado para Muitiro Tokito. Como também vimos na 3ª temporada aí, no Arco da Vila dos Ferreiros, um pouco do passado do Muitiro Tokito, que ele sofreu bastante aí por conta até mesmo dos Onis. A vida dele até mesmo aí depois de se tornar um Hashira é bem complexa. Ele não tem muitas lembranças aí do seu passado. Vai recordando aos poucos. E ele é um Hashira basicamente sem sentimentos. Então por conta de tudo isso aí, com a aproximação de Tanjiro, consegue alcançar não só Gil Tomioka, mas também Muitiro Tokito. E galera, eu poderia trazer para vocês coisas que tem no mangá e que poderiam acontecer nesse episódio 4. Mas ia ficar várias outras brechas. Por quê? Como eu falei para vocês, a 4ª temporada, o treinamento dos Hashiras, ele é bem rápido no mangá. E aí a autora, obviamente, e os produtores iriam colocar coisas que não são canônicas, mas vão se tornar canônicas porque vão estar nos episódios. Assim como tivemos agora no episódio 3, aí teve algumas coisas que eu reparei. Foi quando vimos ali um olho da Lua Superior 4, que não mostrou ela por inteiro. Mas a gente sabe já quem é, algumas pessoas sabem, na verdade, entrando aquele olho lá no castelo, no local onde a mansão do Meashiki. E nisso era bem suspeito, no caso, não tem no mangá essa parte. E também outra coisa que não tinha no mangá, era quando o Sanemi e o Banai Gurus estavam falando daqueles onigas que eles caçaram no primeiro episódio. Sobre aquele castelo, sobre eles lutarem. Então essas coisas não teve no mangá. Então, basicamente, o episódio 4 vai ter coisas que tem no mangá, mas são bem poucas, porque são 6 capítulos. E acredito que com 3 episódios já terminava esses 6 capítulos do mangá rapidamente. Então o que podemos esperar aí desse episódio? Possivelmente podemos ter uma luta dos Hashiras, né? De alguns Hashiras. Podemos ter também, obviamente, teremos o treinamento de Muitiro Tokito e Tanjiro com outros caçadores. E também aí vai mostrar Zenitsu e Inosuke, que no terceiro episódio eu senti muita falta deles. Como na terceira temporada ele basicamente nem apareceram, então acredito que nessa quarta temporada, em alguns episódios eles vão dar aí um certo destaque. E realmente eles precisam treinar mais, porque a gente já está aí na parte final de Demon Slayer e a gente só viu a maior evolução de Tanjiro. Não que Zenitsu e Inosuke não tenham evoluído dessa segunda temporada até a quarta. Sim, eles evoluíram. Mas é algo que a gente ainda não viu. Acredito que também a gente vai ver aí no decorrer da série. E o episódio irá passar, o episódio 4 de Demon Slayer, a quarta temporada, dia 2 de junho. Eu vou passar pra vocês, galera, os aplicativos e os sites. Galera, só pra vocês entenderem, o único local aí, retentor oficial de Demon Slayer, a quarta temporada atualmente, é a Crunchyroll. Então, às 15h45 da tarde, é o primeiro local oficial que vai passar para todos vocês, tanto site quanto aplicativo e afins. Agora eu vou passar pra vocês outros aplicativos e até outros sites também, que irá passar esses quatro episódios aí da quarta temporada de Demon Slayer. Mas galera, esses episódios vão estar disponíveis a partir das 18 horas. Então, assim, vão basicamente quase aí 3 horas, 2 horas e meia depois do lançamento na Crunchyroll que vai estar disponível. Então, vamos lá. Aplicativos. XAnimes, HomuraAnimes, AnimeTV, AnimesBrasil, Tomato e Giganima. Sites, SubAnimes, AnimesOnline, AnimesBrasil e AnimesOnlineVip. Todos esses locais que eu passei pra vocês agora, às 18 horas, vai estar disponível o episódio 4 da quarta temporada de Demon Slayer com o arco do treinamento dos Hashiras. E lembrando também, galera, na descrição eu tenho meu grupo oficial do canal do Bucky, do WhatsApp, e também meu Instagram do canal e meu Instagram pessoal. Eu peço pra todos vocês me ajudarem também no like, no compartilhamento. Comenta aqui o que vocês acharam do episódio 3, o que vocês esperam do episódio 4 de Demon Slayer. Bom, eu sou o Bucky e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera, aí. Tchau, tchau.